Quê, 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 nada encontrei Mas já a gente não tem nada, não tem nada de encontrar assim Nada encontrei, mas já a gente vai falando, esperando de um caminho assim Que me saiba perder, pra me encontrar Lança seu grito, amor perdido das palavras, tudo que eu sou são águas Quê, 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 destino, ensino E qual o caminho você toma vai chegar ao fim Não para, oi, tenta, ei Você tem o seu talento encantando toda a gente assim Que me saiba perder, pra me encontrar Lança seu grito, amor perdido das palavras, tudo que eu sou são águas Lança seu grito, amor perdido das palavras, tudo que eu sou são águas Lança seu grito, amor perdido das palavras, tudo que eu sou são águas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.